Ano Bíblico, 27 de janeiro, Êxodo capítulo 30 Faça um altar de madeira de acássia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro à parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acássia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem forma de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta, para propiciação pelo pecado. Geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés, Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com seis gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem doze gramas. As seis gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de vinte anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que seis gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Diz-se então o Senhor a Moisés, Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo, para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas, Este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Disse ainda o Senhor a Moisés, Junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, gálbano, e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromático, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele, até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considére-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante, para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. Êxodo capítulo 31 Disse então o Senhor a Moisés, Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vértices litúrgicas, tanto as vértices sagradas para Arão, o sacerdote, como as vértices para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo, aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você não é inscrito ainda no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus. Aplausos Aplausos Aplausos